E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo E mano, novamente um podcastzinho Vocês já deem um like aí, vocês sabem como é que funciona Hoje a gente vai falar da atualização que vai vir aí na terça-feira Pra quem não sabe de nada, vou explicar né Terça-feira que vem né, terça-feira, semana que vem Vai começar um novo evento E eles vão trazer um monte de coisa, certo? Vai ter uma nova especialista aí A Zero, acho que é o nome dela Ela é uma hacker, não sei o que lá Ela deve ter as paradas de MP lá né Granada de MP Vamos ver como é que isso vai funcionar Aí vão adicionar também três armas novas É uma Sub, uma Salt e uma Mille Uma faquinha, sei lá como é que vai ser essa faquinha Aí vão ter umas mudanças muito grandes no Blackout né Muito, muito grandes O mapa de inverno vai ter High Jacket, essas paradas assim E mais um monte de outras coisas né Muito, muito, muito mais coisa mesmo Mas e o que acontece? A mudança principal que eu queria discutir com vocês aqui no vídeo Eles vão mudar o Black Market Pelo que eu vi, os outros youtubers falando Ou o que a Treyarch mesmo falou Me parece que vai ficar muito bom E como que vai funcionar esse Black Market novo Eles vão reduzir os tiers De 200 tiers pra 100 Que já é uma coisa assim Muito mais alcançável pro player normal Você não vai ter que jogar 25 horas por dia Eles vão colocar as armas novas dentro desse Black Market Não se sabe em quais tiers que eles vão colocar Eu acho que vai ser meio espalhado assim né Deve ter uma no começo, uma no meio e uma no final E a especialista também Ela vai vir no Black Market e ela vai ser o tier 1 Ou seja, você já vai ganhar ela logo de cara né De graça como dizem aí algumas pessoas Aí eu tipo assim Cara, eu vi isso Eu achei da hora Eu achei muito, muito bom mesmo Isso claramente é uma vitória que a gente teve aí A gente por quê? A gente que reclamou A gente que fez barulho A gente que fez vídeo que foi no Reddit Porque tipo assim Cara, esse tipo de coisa faz muita diferença Essa mudança aqui Ela não veio deles não Ela veio da gente Veio da nossa reclamação Então parabéns aí Todo mundo que fez sua parte Todo mundo que foi atrás Porque isso aqui Eles não decidiram do nada não Eles não falaram Nossa Olha o nosso mercado negro não está legal Vamos melhorar para os nossos players Ficarem felizes Óbvio que não cara Isso aqui é por causa do feedback Isso aqui é por causa da galera Caindo, matando Em cima desse modelo novo Então sim Teve resultado E a gente tem que continuar reclamando Se eles não melhorarem o modelo Ou se eles mudarem alguma coisa Aí o que acontece? Eu particularmente Conhecendo o Activision Né? Essa galera aí Eu fico um pouco com o pé atrás Porque assim Existem outros fatores também Que podem interferir aí Na facilidade de você conseguir essas coisas Por exemplo Eu não sei se eles vão fazer isso Mas cara Ia ser uma sacanagem Muito, muito grande Se eles fizessem Que é o seguinte Eles abaixarem os tiers para 100 E aumentarem o tempo de novo De você conseguir um tier Cara Se eles fizerem isso Nossa senhora Vai ter trocado 6 por meia dúzia Tipo assim Não vai ter adiantado bosta nenhuma Então isso aí é uma coisa Que a gente tem que ficar atento A outra coisa Que a gente tem que ficar atento É o seguinte Quantos dias Que vão ter essa operação nova? Porque também Não adianta nada Eles diminuírem 100 tiers E aí Vão ser 22 dias De operação Entendeu? Vai dar na mesma Do que a outra Porque a outra Era 50 e poucos E 200 tiers Aí essa para 100 22 Então sim Vocês entenderam né? Tem algumas coisas aí Que a gente ainda tem que ficar Com o pé atrás Ainda tem que observar E ver se tá legal mesmo Mas assim Tudo indica Que eles estão fazendo Esse modelo agora Da forma certa né? Da forma certa Aí eu vi uma galera na internet Uau Obrigado Treyarch Activision Por mudar o modelo De uma forma Que fique legal Mano Que viagem é essa véi? É a mesma coisa Que você agradecer O seu pai Por não te espancar Todo dia véi Só tá fazendo obrigação Mano Esse modelo Ele tem que ser Agradável Para o consumidor Mano Não existe outra opção Aqui cara Isso é o normal Isso é o aceitável Então assim Ó Vamos aceitar Essa vitória nossa aí Mas fica Fica com o pé atrás Porque vocês sabem Como é que é Activision Então assim Qualquer coisa Relacionada A esse novo modelo Se eles tiverem alterado Alguma coisa aí Para ficar mais difícil De novo Aí eu vou fazer vídeo Aí a gente cai matando Em cima de novo Lá no Red Para ver se eles melhoram Aí tipo assim Cara Eu também fico com medo Porque assim Todo ano é desse jeito Véi Todo ano Eles botam um modelo assim Que é mais aceitável Olha o que acontece Galera joga pra caramba Compre o jogo Uau Olha essas arminhas novas Como elas são legais Olha como é fácil de conseguir Que nem ano passado No World War II Cara Saia as armas novas Você fazia challenge Para conseguir as armas Véi Na operação de Natal Era assim Você ia lá Pegava uma ordem Completava a ordem E ganhava a arma Cara O que? Todo mundo ficou Mano Que maravilha Né véi Que delícia E aí o que aconteceu Passou o Natal O que eles fizeram? Tiraram isso Tiraram as ordens Tiraram tudo Você só conseguia As armas Na caixinha Tá que o sistema Do Do WW2 Ele é um sistema Muito bom De caixinhas Porque você consegue Muita caixa O tempo todo Você tá fazendo ordem O tempo todo Você tá conseguindo as coisas Normalmente Pelo menos Não costumava vir Muita coisa duplicada A tendência era sim Você conseguir As armas novas Certo? Mas o que acontece Dá pra notar aí Um padrão Que acontece todo ano Que é isso Deles piorarem o sistema Depois do Natal Porque o que acontece Essa época de Natal Agora É uma época Que tem muita venda É uma época Que muita gente Entra no jogo Lá na gringa Eles usam um termo Que é o Christmas Noobs Que é os Noobs de Natal Que sempre na época do Natal Ali perto do Natal mesmo Começa a entrar muito Muito Noob Porque é a galera Que ganha o jogo De presente aí E tudo mais Então assim Cara É uma época Com muita 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 venda Então Eles fazem sim Esse tipo de esquema Que eu acho ridículo Colocam um modelo bom Um modelo aceitável Pra galera ir lá Em massa Compra todo mundo Nossa Olha que da hora Olha como é fácil Conseguir as coisas novas Todo mundo comprando jogo Aí passa o Natal Que eles fazem Palmadinha no bumbum De todo mundo Então assim Vamos ficar esperto Porque cara Essas táticas aí Elas acontecem Eu não vi ninguém aqui No Brasil Falar disso E na época que eu descobri Também Eu nem tinha vídeo Pra falar sobre isso Mas o que acontece Eu não sei se vocês perceberam Mas eles lançaram o jogo Sem mercado negro Certo? Por que vocês acham Que eles fizeram isso? Por que vocês acham Que não tinha nenhum tipo De loja dentro do jogo? E eu te pergunto uma coisa Quanto tempo ficou sem loja? Olha só que conveniente Eles lançam o jogo Sem mercado negro Sem essas formas De monetização A galera que é responsável Por review Pega o jogo Faz a review do jogo Dá uma nota boa Aí depois disso Eles vão e colocam O mercado negro Porque foi isso que aconteceu Logo quando começaram A sair as reviews Passou uma semana Eles implementaram O mercado negro Então cara Eu não consigo pensar Na palavra em português Quando eu falo disso Mas a palavra que me vem Na cabeça Em inglês É cheire Isso é muito cheire Que é tipo assim Isso é uma artimanha suja Saca? Eu não consigo traduzir Realmente não consigo traduzir Tem uma ideia disso Na minha cabeça E não vem Para o português Mas cara Se essa mudança Realmente for dessa forma Se o mercado negro Ficar dessa forma Tipo assim O mesmo tempo Que a gente precisa jogar agora Para pular cada tier Diminuído para 100 E com os Daily skips Que é aquela Um tier Que você ganha por dia Que você ganha uma partida E aí você ganha um tier Cara Aí sim fica da hora Aí sim vai ser uma mudança Bem positiva Eu apoio essa mudança aí Mas De qualquer forma A gente tem que ficar Com o pé atrás Não dá para aceitar Assim E falar Uuuuh Isso 3Ark B4 Melhor COD Mano Não dá para fazer isso O jeito agora É esperar Não tem outra opção A gente tem que esperar Passar o Natal Para ver o que vai acontecer Eu realmente espero Que eles mantenham Esse modelo Porque esse modelo Está bom Esse modelo está da hora Você conseguir as armas Tudo tranquilamente Jogando Sabendo que tem condição De você pegar Sem ter que gastar dinheiro Ia ser lindo Maravilhoso Eu ainda sou contra Eu ainda sou extremamente contra Eles colocarem Essas Esses conteúdos Cosméticos Sendo pagos Eu sou muito contra Isso aqui Cara Aquelas variantes lá Que saíram Aquelas roupinhas Mano Vocês podem ter certeza Que isso daqui Não vai mudar Isso daqui não vai mudar Eu acho isso Muito podre Porque o que acontece Normalmente Todo o COD Todos os conteúdos Inclusive os cosméticos Camuflagem Variante Esses trem Todos Tinha como você conseguir Jogando o jogo Dentro do jogo Certo Você não precisava Gastar dinheiro a mais Para conseguir E agora eles colocaram Esse tipo de conteúdo Que não tem nenhuma Outra forma de você conseguir Que naquela variante Lá da Maddox Não tem como você ter ela A não ser pagando É tenso esse negócio A gente realmente queria Que eles fizessem Um modelo top Um modelo muito bom O que seria o ideal Dar challenge Para pegar todas as coisas Do jogo Imagina que maneiro Imagina que louco Que seria Um monte de challenge E umas challenges difíceis Não precisa ser challenge Fácil não Saca Mas que não envolva Horas jogadas Que envolva Sua habilidade Imagina se todas as roupas Tivessem uma challenge E sei lá Você não quer fazer a challenge Você vai lá e paga E já ganha a roupa Logo de cara Seria muito mais aceitável Você teria uma forma De conseguir dentro do jogo E eles ganhariam dinheiro Do mesmo jeito Porque tem uma galera Que não curte ficar Indo atrás das coisas E cara Tipo assim Eu pelo menos sinto Que esse jogo Ele tá faltando muito Esse objetivo De você ir atrás De uma coisa Porque depois que você Termina a Dark Matter Não tem mais challenge Não tem nenhuma outra challenge Tem uns cartõezinhos De visita Mas assim Cara Não é a mesma coisa Pega por exemplo O BO3 Tinha aquelas roupinhas De ouro lá Que você conseguia Cara Aquilo era muito da hora Ir atrás daquele trem E aqui não tem nada Desse tipo É só a Dark Matter E o resto é pago Seria muito bom Aí Num mundo de fantasia Se eles criassem Challenges Pra pegar todas as coisas Seria muito da hora Eu por exemplo Ia pegar tudo As paradas Que achassem mais da hora Eu ia fazer todas as challenges Ia me dar motivo Pra jogar mais o jogo A galera ia gostar muito mais disso Porque sempre foi assim Os codes antigos Eram assim Tinha umas challenges Muito difíceis de fazer Tinha umas paradas Muito difíceis de conseguir E isso te incentivava A continuar jogando o jogo Pega o MW2 por exemplo Aquelas últimas camuflagens lá Cara Era muito difícil Era muito mais difícil Do que é hoje em dia Tinha uns cartõezinhos De visita Que eram muito Muito da hora Na época E também tinha challenges difíceis O Black Ops 1 por exemplo Cara Pra você pegar uma arma de ouro lá Meu amigo Era difícil Você tinha que comprar ela Com o dinheiro Que você juntava Dentro do jogo E era caríssimo Era muito muito caro Pra que? Pra você ir jogando 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 Até você ter o dinheiro suficiente E você era muito recompensado Porque cara Era o ouro mais bonito Que tinha Até hoje Eu ainda acho o ouro Do Black Ops 1 O mais bonito Então assim Eu acho que falta Um pouco Essa noção deles aí De que a galera Curte ter alguma coisa Pra ir atrás E só a Dark Matter Não serve mais Muita gente já pegou A Dark Matter Eu sei que tem muita gente Indo atrás Mas a galera Que é mais tryhardão A galera que joga mais mesmo Galera tudo já pegou E agora você faz o que? Nada Não tem mais o que ir atrás Então assim Vamos ver O que eles vão fazer Eu realmente não acho Que eles vão implementar Esse tipo de sistema Mas pelo menos O Black Market Se eles fizerem Do jeito certo Vai dar pra gente Um objetivo Pra você conseguir Pegar a última arma Por exemplo Eu já acho Um objetivo Mais aceitável Então é isso aí Comentem pra mim O que vocês acharam Disso tudo aí Se vocês gostaram Dessa mudança Se vocês acham Que eles vão Piorar o sistema depois E é nóis mano Valeu Falou E fui